Oi meninas, eu vou mostrar para vocês os produtinhos que eu estou amando, estou gostando muito de usar e eu vou começar por esse daqui ó, ele está até apagado, o nomezinho dele aqui, mas é o Lily Essence, esse que eu posso carregar na bolsa e ele é um óleozinho maravilhoso, muito cheiroso, muito gostoso, a embalagem é ótima para poder carregar e um outro produto também que eu estou gostando é esse daqui ó, da Forever, ele é um desodorante e ele é ótimo, então estou usando muito esse daqui e outra coisa que eu estou gostando muito é é esse daqui ó, que é a base da Ruby Rose e ele deixa a pele mais sequinha, mais bonita e bem gostosa, então eu estou gostando muito de usar esse daqui e outra coisa também que eu estou amando até quase acabando ó, esse creme aqui da Lily também que é igual com a mesma fragrância do óleo corporal, esse aqui é o hidratante da Lily e ele vem esse poste aqui de vidro assim ó, ó, até acabando, dá para ver, só de abrir aqui já sente o perfume maravilhoso dele, sem contar que a embalagem é linda também né, e esse produto aqui eu usei muito ainda, eu continuo usando demais, muito bom, valeu cada centavo que eu comprei esse produto. Uma outra coisa também que eu estou gostando muito de usar é esse, até está acabando né, e eu gosto muito, esse aqui ó, é o blush da Natura, ele é o pêssego né, e eu estou gostando muito de usar ele, e esse daqui também é o blush da Intense, também que é do Boticário, aqui ó, ele tá assim, ele também é de pêssego, também eu gosto muito, maravilhoso, dois produtinhos aqui, um, outra coisa também que eu estou gostando, gostei muito é esse daqui, até que agora não estou usando tanto não, mas esse daqui ó, é um fixador de maquiagem, e ele vem assim, ele vem assim, ele é um combizinho, maravilhoso, ele vem daqui também pequenininho né, que bom também para carregar na bolsa, para poder retocar a maquiagem, ótimo, coisas pequenininhas. E outro produto também que eu estou amando, usei, e continuo usando, é esse aqui ó, Bepantol, ele é labial, ele protege os lábios, sem contar que esse produto que é maravilhoso também para tudo, esse daqui, esse daqui é uma pomadinha também, esse aqui é maravilhoso, estou passando nos lábios, durante esse verão todinho, e continuo passando, e passo também na minha filha, ele é maravilhoso também, a médica, o que o Gerardo passou para mim, passa nos meus lápis, que eu vou à praia né, então, ele é ótimo, e outro produto também que eu estou gostando muito, é esse pó aqui, mineral, da Miss Leme, ele é um pózinho fininho, muito bom, aqui, não sei se dá para ver aí ó, ele é um pózinho fininho, fininho, bem, e sim, aqui ó, muito fininho ó, ele é maravilhoso, até passei no meu rosto aqui, estou inquietinha, então, eu gostei muito, então, eu gostei muito, esse produto aqui, está cheirinho, bastante esse pózinho aqui, né, fininho, e ótimo, muito bom, outra coisa que eu também estou amando, esta esponjinha aqui, até está sujinha, tem que lavar, e essa esponjinha, porque ela tem essa parte aqui ó, um corte que pega bem, assim, no rosto, ó, passa bem, e essa pontinha aqui também pode chegar até os olhos, assim, então, eu gostei muito, ela é macia, esse produto, esse, essa esponjinha, né, aqui, que eu vou mostrar para vocês, então, ela é muito boa, e não tem marca não, mas, eu comprei nessas lojinhas de, xingling, de chinês, então, eu gostei desse daqui, então, esse aqui, eu amei, e outra coisa também que eu gostei muito, que eu estou usando demais, é esta, esse pincel aqui ó, que maravilhoso, ele é macio, gostoso, ele é bem gordão, do jeito que eu queria, olha, maravilhoso esse aqui, e fofinho, e é fácil de usar, ó, fácil de passar, eu passo o pó, todinho no rosto aqui, ele é muito bom, ótimo para pegar nele aqui, então, eu gostei desse produto aqui também. Outra coisa também que eu gostei, que eu amei, e, é, esse, limpa-lentes aqui ó, da Shields Lips, maravilhoso, ele tem um pontinhozinho aqui também, de apertar, para limpar lente, aí, eu limpo o óculos com esse produto aqui, eu gostei muito, já é o segundo vidro que eu compro, que eu gosto desse produto, para limpar, e eu limpo também, é, o meu relógio, ou a lente também aqui, onde vocês estão me vendo aqui, que é da câmera, e eu limpo, e eu gosto desse produto, e, outro, item que eu gosto também, está nessa caixinha aqui ó, só para vocês, aqui, é o meu óculos, eu gosto demais desse óculos, eu usei muito, olha, que bonito que ele é, ó, gostei demais dele, esse óculos aqui, para mim, eu, achei que ficou bom, e eu gostei, e, eu tenho muito tempo esse óculos, então, eu uso ele demais, é uma coisa, assim, que eu uso muito, é óculos, e, aí, eu acabei, deixando ele um pouquinho de lado, porque eu comprei um outro óculos, óculos, para mim, como vocês viram aqui, o vídeo de comprinhas, e, eu vou deixar aqui nos cards, aqui, para vocês, vídeo de comprinhas, aí, eu comprei esse outro óculos aqui, ó, olha que lindo, ó, comprei este óculos aqui, que eu gostei muito também, ó, ficou bem o meu rosto, ficou bem compactado, meu rosto é pequenininho, então, ele ficou ótimo, ficou bem, eu gostei, e, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mostrando as minhas coisas que eu gostei, e, espero que vocês, é, clique no gostei, se inscreve aqui no canal, e ative as notificações, assim, o YouTube vai saber que vocês vão receber as notificações, e, vão ficar sabendo as novidades que eu vou trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado, até mais, tchau!